Fala pessoal, aqui é o Ergo Brandão e hoje vamos dar sequência na saga dos carros alugados com o carro mais preparado, tanto de performance quanto visual, que já apareceu aqui nessa série já peguei alguns que tinham escapamento, outros alguns aerofólios, algo assim mas nada no nível de personalização desse carro aqui antes da gente entrar nos detalhes desse carrão, vou explicar tudo para vocês vamos de videoclipe porque esse carro merece, segura o videoclipzão em 3, 2, 1 vamos lá, vamos lá, vamos lá The sun is calling The sun is calling E aí, curtiram? Videoclipe brabo né? A gente vai melhorando devagarinho, agora mais brabo que esse videoclipe, só esse brabo vamos conhecer os detalhes dele Olha isso pessoal, é uma BMW M3, ano 2018 e eu não sei o que é de fábrica ou o que é instalado nesse carro e o que eu digo de fábrica é às vezes como opcional né? porque esses carros europeus eles tem bastantes opcionais na hora que você vai comprá-lo mas vamos lá, vou passar aqui por vocês os detalhes vamos começar mostrando as coisas de carbono nesse carro essa grade aqui é de carbono, essa parte do para-choque dianteiro é carbono o retrovisor lateral é carbono, a saia lateral é carbono, o teto é carbono o aerofólio é carbono o para-choque traseiro, esse acabamento que fica por cima do escapamento é carbono olha a quantidade de carbono que tem esse carro que coisa linda essas rodas vem original de fábrica, aros 20 pelo menos aqui na dianteira vamos conferir a traseira a traseira também é 20 dá para ver aqui no pneu pneus Michelin Pilot Sport 2 se eu não me engano em todas as rodas pneus muito grudentos, muito bons olha o detalhe dessa pinça de freio galera que coisa mais linda, azulzinho com símbolo M vamos ver a dianteira, que a dianteira é maior ainda está um pouco empoeirada né? porque é deserto mas faz parte logo da BMW com M ali na roda também nossa, são os detalhes muito, muito geniais esse carro ele tem estágio 2 de preparação na ECU então ele chipou a ECU para ter mais ponte de ignição e injetar mais combustível para produzir mais potência ele só anda com combustível de alta cutanagem você coloca o combustível de baixa cutanagem por conta dessa programação dá problema né? ele tem downpipe da SSR preparações performance que é uma empresa lá de Washington e ele tem também um kit de suspensão Racing que eu esqueci o nome aqui agora mas vou colocar aí no vídeo para vocês deixa o carro baixinho desse jeito, tá vendo? olha não passa nem só cabe um dedo aqui ó não passa nem dois dedos ó então vocês vão conhecer comigo como que funciona a programação desse carro porque tem várias formas de andar com ele desde o mais eficiente, econômico e mais manso né? para andar tranquilinho até o mais agressivo e tudo que dá tem personalizações de conforto e suspensão de agressividade na troca das marchas de controle de tração controle de estabilidade de sensação e peso do volante tudo que você puder imaginar esse carro tem então bora lá que agora está na hora da gente conhecer o ronco desse motorzão V6 biturbo com escapamento esportivo vamos entrar aqui no carro já já estou aqui com a chave no bolso ele também é contextless né? você não precisa inserir a chave em lugar algum para colocá-la para colocar o carro em funcionamento a chave é bem básica ela não tem muitas firulas mas a gente está importando é com o carro então vamos dar partida nessa nave já para deixar o ar-condicionado girando também porque está bastante calor para dar partida pisar pé no freio e dedo no botão de start pela nota inicial dele ligando vocês já viram a quantidade de maldade que esse motor tem vamos lá vamos lá conferir o dono do carro me deu uma aula sobre os modos aqui porque esse carro tem bastante configuração e já para curtir o som em plena carga pelo menos aqui nesse rolê da cidade e nessa acelerada inicial já pedi para ele deixar com o escapamento todo aberto porque ele tem uma válvula lá que controla o que o silencioso é a gente está deixando mais escandaloso para a gente curtir como que é esse roncão galera do céu olha os pop zembangs desse carro jesus amado não tem lógica esse vai ser divertido de brincar putz pronto agora que estamos aqui com o gopro na minha perspectiva colocar o cinto de segurança engatar a primeira partiu nossa olha a força desse carro ele tem um mecanismo como ele é câmbio automático normalmente os câmbios automáticos eles assim que você solta o pé do freio o carro já inicia em movimento o único outro carro que eu andei que tem essa característica de quando você solta o pé do freio ele não anda sozinho quando você está engatado né é a Ferrari o dia que eu pilotei ela lá no autódromo ela tem esse aspecto então vou ser de lado aqui para torcer torcer para não raspar aí esse carro é baixo então esse carro também tem esse aspecto se você está com o carro completamente parado e solta o pé do freio mesmo ele estando em marcha ele não vai sair sozinho você precisa pisar um pouquinho no acelerador para ele sair e que força meus amigos que esse carro tem caramba muito ignorante então é isso pessoal já coloquei minha rota aqui eu personalizei um pouquinho a rota para poder pegar tanto autoestrada quanto com as ruazinhas de cidade é para a gente ter os dois tipos aqui nesse rolê e como sempre eu pego o carro do jeito que o rapaz me entrega então dessa vez ele está um pouco mais esportivo do que um modo mais convencional justamente por causa que eu queria ver o barulho do escapamento vocês podem ver que já tem bastante coisa acesa ali no painel certo e pelo que eu pude entender o resumão de como o carro está configurado fica embaixo da marcha ali então ali está mostrando que o motor está no modo Sport a suspensão Sport Plus e o a direção no Sport Plus também então por enquanto as primeiras impressões aqui do carro andando devagarinho é de boa bem confortável mesmo com o escapamento todo aberto se você tira a casquinha ele não é muito alto e esses bips aí pessoal que devem estar deve estar saindo na câmera também é porque o cara tem um esquema de radar aqui para detectar bandas de radar no que está por aí né ao redor claro né velho o cara com um carrão desse preparado muito rápido ele acabou fazendo um investimento aí para se proteger um pouco das multas indesejadas né mas interessante primeira vez que eu vejo isso em funcionamento já tinha visto visto uns vídeos sobre essa questão tem que esperar o sinal abre de novo mas eu nunca tinha visto pessoalmente um detector desse funcionando não achei bem interessante rapaz eles falam o que 30% de pedal dá para ouvir o barulho do turbo enchendo galera que doido velho nossa mesmo acelerando um pouquinho sabe caraca não sei se está saindo na câmera aí para vocês provavelmente deve ter saído bem baixinho mas na hora que eu acelerar mais provavelmente vai dar para ouvir em detalhes esse barulho do turbo enchendo mas caraca vamos ver virando aqui para a direita agora ver se a gente consegue pisar um pouquinho mais nele rapaz do céu olha o barulho desse carro nossa vamos aproveitar que o sinal fechou vou dar uma testada no freio também freio muito competente é um M3 não tem nem o que falar do freio e ele também como está num setting de câmbio mais agressivo ele ainda faz um downshift também quando ele detecta que a gente está fazendo frenagem mais agressiva caraca gente 60% de pé e ele já deu uma patinada monstra caraca cara a posição de pilotagem desse carro parece que você está no chão com essa suspensão preparada é muito baixinho caramba que coisa maravilhosa e agora a gente já abre e vamos testar esse carro agora em velocidade de rodovia nós estamos agora em 80 milhas por hora que é aproximadamente 130 km por hora e caramba dá para sentir tudo na pista todas as ondulações todas as imperfeições ela está claro configurada no Sport Plus de suspensão então imagino que é o setting mais rígido dela a configuração mais rígida dela por isso que dá para sentir tudo assim e o volante também tem um peso muito gostoso para ele até parece que é um force feedback de um jogo porque você sente que ele fica bem pesadinho e ele transmite muita confiança muita da aderência do pneu da frente então você sabe o que que você tem de aderência disponível a todo momento você faz pequenos jogos assim você entende o que que o pneu está fazendo muito agora eu estou aqui a 70 milhas por hora dá para ver que ele tem 7 marchas então é um câmbio automático de 7 marchas acredito que seja de dupla embreagem porque ele troca as marchas bem rápido mesmo não tem como um câmbio de embreagem simples ser tão rápido assim a não ser que a BMW tenha feito alguma magia negra nesse modelo aqui mas ele tem 7 marchas aqui a 70 milhas por hora e 2 mil giros mesmo sendo stage 2 deve conseguir fazer uma boa economia de combustível vou fazer uma outra passagem aqui olha isso uma chamadinha do acelerador ele já veio de sétima para quarta instantaneamente força absurda imediata caraca nossa senhora o M3 apesar de não ter GT no nome é um Grand Tour delicioso dá para eu pilotaria 800, 1000 km num dia um carro desse fácil fácil que delícia chegando a nossa entrada ali agora a gente já curtiu bastante na rodovia agora vamos para um ambiente um pouco mais urbano essa é a famosa experiência BMW que muita gente é viciada e não consegue viver sem depois de estar o que 10 minutos aqui pilotando consigo entender claramente porque que tem tantos fanáticos aí na fora meu amigo que carro é esse olha os pop's and bangs caraca cara cada acelerada nesse carro é um riso diferente meu Deus do céu é impressionante o que ele empurra e quando você tira o pé o freio motor também é uma patada quase que igual do mesmo jeito que ele te dá um coice na hora que acelera ele te segura na hora que você solta para o acelerador é como se você tivesse pisado no freio forte já e aqui pessoal a gente tem todas as configurações tem vários botões aqui do lado da alavanca de câmbio cada um desses botões é uma das configurações que você tem do motor e esse aqui que fica embaixo da alavanca de câmbio é a agressividade das trocas então agora está na agressividade média então ele deixa girar bem antes de trocar e também já reduz de forma razoável e razoavelmente esportiva então ele vai de 1 a 3 1 é a forma mais tranquila confortável e eficiente e 3 a mais agressiva e destruidora de todas então aqui ele veio com 2 não vou mexer por enquanto os próximos vídeos aí do canal que vão sair desse carro aí a gente experimenta com o modo mais extrema e mostra pra vocês a diferença de quão agressivo ele pode ser mas por enquanto vamos só curtir o rolê aqui do jeito que ele vem mano do céu o que é isso nessa saga eu vou parecer um retardado eu vou ficar rindo toda hora e vai assistir esse vídeo ou vai me entender porque é cabeça de petróleo também ou não vai entender nada vai ser esse cara retardado fica rindo toda hora sozinho ai ai quem entende entende olha o chão desse carro dessas curvinhas aqui estamos chegando aqui agora no destino então aproveitar esse último semáforo aqui e esperar um pouquinho a mais o pessoal ali da frente dar espaço que eu vou dar uma acelerada monstra aqui nossa que isso galera que carro monstruoso monstruoso ele só gruda de terceira marcha primeira e segunda parece que tá andando sabão caraca é brincadeira um carro desse velho sei nem como que existe como é possível existir um carro tão forte tão divertido ao mesmo tempo tentar achar uma vaguinha aqui na sombra não é isso chegamos e essa foi a primeira experiência na BMW M3 que motorzão hein caramba antes de encerrar o vídeo aqui vou mostrar pra vocês rapidamente o porta-malas como de costume então aqui está o porta-malas tem uns as coisas aqui do dono de detalhamento mas bem pouquinho mesmo é um porta-malas até espaçoso é um carro-coupé então um espaço aí bem utilitário até pra uma pessoa com a família pequena ou solteiro mais uma voltinha nessa obra de arte aqui alemã e é isso espero que vocês tenham curtido o primeiro rolê aí se curtiu deixa aquele like se inscreva para mais conteúdo como esse que essa saga aqui com esses pops and bangs vai ficar insana eu já estou vendo aquelas montanhas não vão aguentar tanto de pipoco e estralo que esse carro vai soltar vou deixando esse vídeo por aqui até a próxima e fui